Fala galera, sejam bem-vindos ao Por Dentro oficina do dia 4 de março de 2013 Estamos aí, três Fiat Stilo, um tá aqui dentro, dois tá aguardando a entrada E três Fiat Maré e essa Fiat Strada que tá fazendo revisão de 15 mil, mas parece que tudo tranquilo Ficou legal depois que fez a sangria? 100% Fez troca do fluido de freio e tudo mais Aqui, esse Maré 2.4, foi feito o motor tem um tempo atrás, mas ele deu problema agora no sensor de rotação Eu mostrei no vídeo passado, mas já foi resolvido Mas de tanto insistir na partida, ele acabou danificando o comutador de ignição Então foi necessária a substituição do comutador de ignição Ô Gideon, o que você tá escondido aí dentro? O que você tá pegando? Tá achando, procurando o que aí? Um ratinho? Terminando de montar o console central Ah, tá montando o console, né? Boa! O Gideon tá terminando de montar a parte de console central Tudo mais, mas o carrinho ficou beleza, tá funcionando perfeito Sensor de rotação novo, show de bola E aqui, pessoal, no elevador O Maré 2.0 20 válvulas que tá recebendo o cabeçote Depois da retífica, da planha, naquele que eu mostrei também No por dentro da oficina passado, né? Então foi feita uma limpeza, uma lavagem Aqui do Do motor, né? Olha a lanterna ligada aqui, né? É, a bateria acaba rapidinho Ninguém sabe falar porquê, né? Maravilha A lanterninha tá ali, bem no cantinho aceso Ai, ai, ai Mas é isso aí O Maré 2.0 Tá indo na fase de montagem Foi colocado aí os parafusos novos, ô Natanayor? E o torque? Deu o torque certinho? Aguentou tudo? Aguentou Os 3,90 graus? Boa! Aí fica zero A ideia é que o dono desse carro não tenha amolação Conjunta queimada Tão cedo E aqui Maré 2.4 Também com problema de superaquecimento Queimou a junta Eu mostrei também no vídeo passado Aqui é o detalhe do motor todo limpo Lavamos todo o motor Pra preparar A chegada do cabeçote Relimpamos tudo A parte De bloco Pistão Tá tudo limpinho Descarbonizado Pronto Pra receber a junta em aço E o cabeçote retificado Fiat estilo Do Alogic É outro pessoal É outro Esse é do interior de Minas E tá com problema Acendendo a luz da bateria No painel A direção elétrica Fica dura Fica sem assistência E para de carregar A bateria Será que é o alternador Será que a instalação De som mal feita Com o chicote Todo estranho Que tá causando Esse problema O que pega aqui É que esse alternador Já foi reparado Uma vez Depois teve problema Teve que trocar Por outro E Sucessivamente O que que tá acontecendo Um problema Constante Só que esse carro Chegou na oficina mecânica Hoje O alternador Estava carregando 14 volts Mas é só dar uma voltinha Com o carro Que ele para de carregar E acende a luz No painel Defeitos misteriosos O que será Pra falar a verdade Eu ainda não sei Mas vamos trabalhar amanhã Em cima de uma linha De raciocínio Na parte elétrica E inclusive Testar o alternador Do lado De fora do carro Vamos desmontar O alternador Montar no equipamento De testes E fazer todos os testes Necessários Muita gente fica assim Pô DG Tem que ter cuidado Com as placas Dos carros Aqui ó Já é a terceira vez Que o dono Desse carro Vem e falou Alexandre Agora meu carro Tem que aparecer Aparecer sim Um estilo 1.816 Dessa vez Veio para trocar A embreagem E parece que a suspensão Também Vai ter que ser trocada Pelo menos Os amortecedores Dianteiros estão vazando Vamos verificar Buchas e tudo mais Já fiz o pedido Da peça O kit de embreagem Completo Inclusive Com atuador hidráulico Para Resolver A embreagem Desse carro Está muito pesada Está muito pesada Mesmo Então Vamos substituir O kit Deixar o carro Fino A embreagem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E falou que quer substituir a correia por tempo Nesse caso, raramente é necessário ser feita a substituição do tensor da correia Porque o tensor não sofre por tempo E sim a borracha da correia dentada que é agredida pelo tempo Ela pode ressecar O tensor, vamos verificar Se ele puder continuar, ele vai continuar Esse motor 1.4 Peugeot, que equipa também alguns Citroën C3 Existem ferramentas especiais O Gideon está usando essa ferramenta aqui Que entra na parte de baixo e trava o PMS E agora vem um pino Está aí na mão dele Que é para o comando de válvulas Nessa parte de cima Show de bola Ferramentas inseridas Tanto a que trava o PMS Quanto aqui, você pode ver em destaque aqui A que trava o comando de válvulas Agora é só soltar o tensionador Tirar a tensão da correia e remover a correia A famosa correia dentuça Olhando assim, ela está nova Mas só que não dá para fazer análise De tempo de correia É isso aí E o tensor de Gideon está beleza? Firminho Tranquilo Qual que é a marca do rolamento? NSK Pessoal, o rolamento A marca de fato do rolamento é NSK E está perfeito Não vai ser necessário Fazer a substituição do rolamento Tensor da correia Mais uma vez Lembrando que esse carro Está passando por uma manutenção Por causa do tempo E não por causa de quilômetro Se fosse Quilometragem atingida Sim O tensor deve ser substituído Independente do estado Como é que está isso aí, Gideon? Vamos ver como é que está Ai, quase estourou Numa boa Essa vida de oficina está muito dura Tem que relaxar um pouquinho Tem que relaxar um pouquinho Tem que relaxar um pouquinho Bola aqui no amortecedor Vou ter que comprar um Um negócio desse aí no ovo Vai separando aí Que eu quero brincar Dá para colocar esse cabelo aqui? Fica mais bravo Fica mais bravo Fica mais bravo Procurando a ferramenta aí? Se você está parecendo a morte Com esse rodo aí, cara